Bom dia, Ateliê Ciseiro fazendo arte na escola hoje, fazendo essas guirlandas. Guirlandas natalina, para comemorar o Natal. Fizemos toda com EVA, cortamos a folha inteira, riscamos aqui e cortamos a folha. Só contornamos com cola branca e depois jogamos a glitter em cima e retiramos o excesso e estava pronta as nossas guirlandas natalinas. Da mesma forma fizemos com as bolinhas, criamos desenhos e fomos colocando cola e glitter do jeito que queríamos. E fomos fazendo até fazer todas as peças. As bolas, os sinos, o laço, essas folhas vazadas aí que cortamos antes, desenhamos e cortamos. Passamos glitter e depois fomos só montando a guirlanda, colocando as bolinhas no lugar certo. Do nosso trabalho, meu, da Edna, da Luzia, da Rose e da Leide. E um Feliz Natal para todos vocês aí que curta o nosso canal. Se não é inscrito ainda, se inscrevam, venha fazer parte desse trabalho. E aí 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 Obrigado.